O ensino médio universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período da vigência deste PNE a taxa líquida de matrícula no ensino médio para 85%. Bom, hoje onde nós estamos? A taxa bruta, a taxa de frequência, 83,7%, a taxa líquida, 51%. Ou seja, apenas metade dos jovens na idade de escolarização obrigatória estão na escola, nessa faixa etária do ensino médio. Esse é um imenso desafio. No projeto originário do MEC, passa para mim o próximo, eu queria mostrar. Está aqui, 51%, 82% a taxa líquida é a taxa de escolarização. Agora, a taxa dos 20% mais ricos é 77,9%. Do 20% mais pobre é 32%. Ou seja, só um entre cada três jovens pobres está na escola pública no ensino médio. O grande desafio está aqui. Agora, isso aqui é um desafio, volta um pouquinho, dos governos estaduais. 86% das matrículas são as secretarias de educação dos estados. A nossa meta era 80%, foi elevado para 85%. É um desafio bem maior, porque nem os 20% mais ricos estão em 85% hoje, estão com 77,9%. De qualquer forma, aumentou extraordinariamente a exigência e o esforço. E nós precisamos de políticas novas para poder chegar a essa trajetória de aceleração da escolaridade líquida no ensino médio. Próxima. O que é que nós estamos fazendo? Mais educação no ensino médio. Nós já estamos com 10 mil escolas. É fundamental um redesenho curricular. Hoje, nós temos, no ensino médio, dos concluintes, um milhão e meio de jovens concluintes fizeram o Enem esse ano de um milhão e oitocentos mil. Antes das cotas, o que é que eles estão olhando? 4 milhões e 170 mil jovens que fizeram o Enem. Estão olhando o ProUni, estão olhando o FIES, um milhão e 100 mil matrículas do ProUni, 570 mil do FIES. E agora estão olhando as cotas, o SISU, o Ciência Sem Fronteira. Quer dizer, o Enem é a porta republicana de acesso ao ensino superior. E quase todos os jovens do ensino médio estão fazendo o Enem. Com as cotas, que eles vão poder entrar agora, vão entrar na medicina, na engenharia, na arquitetura, na física, nas melhores universidades do Brasil, vai aumentar ainda mais a demanda do ensino médio por resultados do Enem. Então, o que é que nós estamos falando para os secretários de educação? Já fizemos três seminários com eles, estamos tentando construir um programa de valorização do ensino médio. Um dos desafios é o redesenho curricular, porque hoje o ensino médio tem uma estrutura enciclopédica, uma média de 19 disciplinas. O Enem tem quatro áreas de concentração, matemática, linguagem, português, redação, línguas, ciências da natureza e ciências da terra. Então, nós estamos defendendo que haja uma maior articulação das disciplinas nesses quatro macro-campos. Mas que o currículo dialogue com essa expectativa de aprendizagem que o jovem tem hoje em relação ao ensino médio. Porque as escolas públicas, muito mais do que o IDEB, vão ser cobradas pelos resultados do Enem. Quem é que coloca na universidade? Quem é que ou não coloca? E os pais e o poder público, especialmente as secretarias estaduais de educação, que têm 86% dessa rede, 1% é federal, 1% é municipal e 12% é particular. Vão ser muito cobradas por essa questão. Então, precisa de um redesenho curricular e nós temos que avançar em direção à escola a tempo integral. Inclusive com o ensino técnico profissionalizante, com o comitante. Há uma demanda muito forte, depois eu falarei sobre isso. O Pronatec, hoje, a demanda é explosiva por ensino técnico profissionalizante. Em um ano, nós estamos chegando aí a 2 milhões e 100 mil matrículas, um pouco mais do que isso já. Então, aqui muitos governadores estão avançando na escola a tempo integral. O MEC está dando muito apoio a esse programa e isso vai dar um salto importante no ensino médio. O ensino técnico profissionalizante no crota turno e nós estamos fazendo também a ampliação das jornadas e o redesenho curricular. Agora, nós estamos fazendo um esforço muito grande para dar novos instrumentos pedagógicos para os professores da rede. Por quê? Porque nós temos 170 mil professores que não têm formação específica na disciplina que estão oferecendo, principalmente química, física e matemática. Então, não adianta falar, então vamos formar. Nós vamos formar, demora 4, 5 anos para você colocar um professor. Além de formar, fazer o concurso, nós estamos fazendo isso. Mas nós precisamos dar respostas hoje. O tablet, nós estamos distribuindo o tablet e um projetor digital Wi-Fi, que é igualzinho a esse aqui. Projeta na parede, mas é a internet, é interativo. Então, o tablet, ele vai dialogar com esse projetor e no tablet, o que é que nós estamos colocando para os professores? Todas, todas, toda a bibliografia de um livro didático do ensino médio. Hoje, ele só tem os livros da escola que ele escolheu. A escola escolhe os livros, o professor recebe. Todos os livros que o MEC oferece vão estar na nuvem, ele pode baixar e ler no tablet qualquer livro da bibliografia que ele precisa. Todos os livros de física, química, matemática, disciplina dele, está tudo lá disponibilizado. Todas as aulas do professor Ken, que dá aula lá para o filho do Bill Gates e outros, que tem mais de 20 milhões de acessos, que são aulas de 10 minutos e exercícios. Você faz o exercício, não consegue responder, ele diz qual é a aula que você tem que assistir e, assim, você vai tendo uma aprendizagem individualizada. Todas as aulas estão lá traduzidas em português, matemática, física e química, para o professor. Todos os 180 mil livros de domínio público do MEC estão lá disponíveis na nuvem, se ele quiser ler qualquer livro de qualquer área. Mil objetos pedagógicos, corpo humano, mapa, tudo o que ele precisa para dar aula, experiências científicas, ele vai ter e pode projetar e botar o ambiente de internet na sala de aula. Por que o tablet? Porque para preparar a aula, ele é mais fácil, mais didático e mais amigável. Para escrever, é o laptop, mas para isso é o tablet. E nós fizemos uma licitação com 20 empresas, 400 lances, pregão eletrônico e eu desafio quem quer que seja nesse país a dizer que tem um tablet daquela qualidade a um preço inferior do que o MEC oferece. Por isso que os governadores, secretarias de Educação, estão adquirindo 480 mil tablets já nesse pregão eletrônico, com essas condições que nós estamos oferecendo. Nós começamos agora com 5 mil tablets para iniciar o processo de formação dos professores. E nós temos 18 universidades participando e estamos trabalhando a formação dos coordenadores que existem nos estados e no município para iniciar o processo de formação. Quer falar alguma coisa? Eu queria saber o preço de um tablet. R$ 278,00 é o tablet de 7 polegadas e tem... Não, são quatro empresas que ganharam, não é só de uma empresa. O da Positivo, por exemplo, no mercado está R$ 799,00. O nosso está R$ 279,00, é menos da metade. Então, é um preço realmente excepcional. E as qualidades, porque ele tem a memória RAM de 16 GB, ele tem a velocidade do processador, a carga da bateria e dois anos de garantia da fábrica. Não só ela distribui, como dá dois anos de garantia. São quatro empresas que venceram das 20 os quatro lotes que foram predominantes. Então, nós achamos... Isso aqui resolve o problema do estilo médio? Não. É um instrumento a mais. Nada substitui a relação professor-aluno. Nós estamos dando um instrumento a mais para melhorar a relação professor-aluno, que é um professor poder entrar no Google, poder preparar a aula dele usando os instrumentos da internet, poder ter uma bibliografia mais vasta, acessível, que são as novas tecnologias. Próximo. Só quero chamar a atenção que o Brasil é o terceiro país que mais vende computador no mundo. Deu algum problema aí na luz? O que foi? É assim mesmo? Viu o que aconteceu? Deu uma esverdeada aí. Bom, formação de professores. O programa fala em formar a nível de pós-graduação 50% dos professores até o final do PNE. Só quero chamar a atenção que pós-graduação tem que incluir lá o estrito senso. Porque especialização para o professor, às vezes, é tão essencial quanto fazer um mestrado ou mesmo um doutorado. Então, nós queremos estimular a formação, mas tem que ser entendida a pós-graduação no sentido amplo. Hoje, 26% tem, melhorou bastante nesses últimos anos, nos últimos cinco anos, mas nós precisamos manter esse ritmo para chegar nos 50% e conceber a pós como no sentido amplo. Próximo. Então, nós temos isso aqui. Hoje, 300 e... A Universidade Aberta hoje tem 340 mil professores fazendo a segunda graduação ou algum tipo de especialização. Nós temos feito um esforço muito grande com o PIBID aqui, 50 mil bolsas de estudo que nós estamos ofertando para o professor que está na faculdade, o aluno que está se formando, ter uma experiência didática pedagógica concreta. É muito importante essa experiência. Nós lançamos uma proposta, tanto para a rede privada quanto para o público, nós estamos discutindo, que é o seguinte, senador Requião, é a ideia de que cada universidade adote as escolas públicas do seu entorno. Isso foi feito na Finlândia e no Canadá com excelentes resultados. Quer dizer, a escola adota plenamente e nós daremos algum bônus pelos resultados. Então, ajuda na gestão, ajuda na formação dos professores, ajuda na reflexão pedagógica. Além das escolas de aplicação que servem para a formação, ela adotar as escolas públicas regulares do seu entorno, tanto as privadas quanto as públicas. E, com isso, a gente melhorar a relação entre setor público e setor privado. A universidade vai ter que olhar com mais atenção para o ensino básico, mesmo porque as cotas vão colocar esses alunos da escola pública dentro da universidade. E eles vão ter que formar os professores, olhar, discutir. Então, nós estamos chamando, fizemos várias reuniões exatamente na linha de aprimorar essa relação com o ensino básico. Uma das iniciativas que nós estamos discutindo é a ideia da adoção das escolas públicas do entorno. Próximo. Meta 9. Educação de jovens e adultos. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. E erradicar até 2020 o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Então, nós estamos hoje aqui, reduzimos fortemente a nossa taxa de analfabetismo, a taxa de analfabetismo funcional também caiu. Agora, eu quero chamar a atenção que cada vez fica mais difícil. Por quê? Porque está concentrada no campo hoje a maior parte dos analfabetos e a média de idade é 56 anos. Então, você, primeiro, tem que garantir o óculos. Segundo, você tem que garantir a mobilidade no campo, que não é fácil. Terceiro, você tem que motivar um trabalhador com 56 anos, 7, 8, 60 anos de idade, trabalha o dia inteiro com a enxada, a ir estudar para se alfabetizar. Então, o desafio não é pequeno. Quer dizer, no espaço urbano isso tem evoluído muito mais rapidamente que na área rural. Nós estamos fazendo um grande programa aqui ao Prona Campo, 30 mil escolas. 3 mil escolas vão ser reformadas, vão ser redesenhas. Estamos construindo 3 mil, reestruturando as outras, garantindo acesso à luz, fazendo um apoio muito grande. Mas eu chamo a atenção que cada vez fica mais difícil pelo perfil, que é uma herança histórica. Quer dizer, o fluxo está melhorando muito, mas o estoque que nós temos é uma idade média muito avançada. Próximo. Então, é fortalecer o Programa Brasil Alfabetizado, o professor Stolbo Aque tem muita importância na construção desse programa, de sua autoria, articular com as ações do EJA. Nós estamos trabalhando muito o EJA com o Pronatec. Tem motivado muito o jovem adulto ou adulto a voltar a estudar pelo ensino técnico profissionalizante. Então, ele conclui o ensino médio, por exemplo, e nós estamos trabalhando muito essa ideia, aprofundando formas. Portugal fez um programa muito interessante nessa linha e os resultados são excepcionais. Então, nós estamos estimulando bastante a associar com o ensino técnico profissionalizante a partir do Pronatec.